Música Caminho, ar e do quebrado suado Vento forte, rosto queimado Sol andando, vida desgastada Beira uma luta desgraçada Noite fria, marulha sinistro Olhos abertos, alma num grito Ondas batendo, terra desolada Sinfonia amarga nessa estrada Estrada salgada, meu fardo pesado Tiras arrastados, tudo machucado Estrada salgada, meu destino traçado Viver a beira, mar um caminho torturado Sal nas veias, sangue fervendo Faco afundado, sonho sofrendo Horizonte seco no canto da alma Estrada de espinhos, perder essa calma Má revolta, o sussurro cruel Luz do farol, um falso papel Passos cansados, sem direção Estrada salgada, destino em vão Estrada salgada, meu fardo pesado Tiras arrastados, tudo machucado Estrada salgada, meu destino traçado Viver a beira, mar um caminho torturado Estrada salgada, meu fardo pesado Tiras arrastados, tudo machucado Estrada salgada, meu fardo pesado Tiras arrastados, dias arrastados Tiras arrastados, tudo machucado Viver a beira, mar um caminho torturado Estrada salgada, meu fardo pesado